O colegiado do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia informa que encontram-se disponíveis no site do PPGED barra UFO os editais de processos seletivos para o curso de mestrado acadêmico em educação e para o curso de doutorado em educação para ingresso no primeiro semestre de 2015. Para informações complementares, acessem os editais disponíveis no seguinte endereço www.ppged.faced.ufo.br Nós estamos de volta com o TV Notícias e agora falando sobre a questão do contrato por tempo determinado e o contrato de trabalho temporário. Aqui ao meu lado, Lucimeire Zago de Brito, que é presidente da Comissão do Direito do Trabalho do OAB. Lucimeire, então, a pessoa que foi contratada através de um contrato para trabalho temporário e ela sofre um acidente, as regras são as mesmas? São, são as mesmas. Ela mantém o direito à estabilidade, no caso, se ela ficar mais de 15 dias afastada do trabalho, assim como se for doença, se for gestante, ela tem estabilidade. Antigamente não havia, mas agora com alteração da legislação ela tem. E essa época é uma época bem típica desse tipo de contrato. Eu gostaria que você falasse, tanto para o empregador quanto para o empregado, o que eles têm que estar atentos, principalmente com relação à FGTS, com relação à carteira de trabalho, o que as pessoas têm que se atentar nesse período? Para o empregador, a orientação que a gente dá é para que ela certifique que é uma empresa idônea a que ela está contratando, que vai intermediar essa mão de obra para a sua empresa. E confirmar se está havendo recolhimento de NSS, o FGTS, o pagamento corretamente. Para o empregado que vai prestar serviço, da mesma forma, atentar para ver se no contrato consta a especificação de ser temporário, as obrigações, ficar atento também se é uma empresa idônea, se vem recebendo corretamente suas verbas salariais, para amanhã não se ver no sabor de ter que entrar na justiça para receber suas verbas recisórias ou alguma verba salarial que não tenha sido paga. Agora, de um modo em geral, o contrato de trabalho é muito importante. Então, isso ressalta ainda mais que as pessoas, quando vão assinar um contrato de trabalho, elas precisam ler. Muita gente não lê o contrato de trabalho, né? Sim. Precisa ler, confirmar se na carteira de trabalho, a anotação é a mesma, se consta que é determinado, se é temporário, valores, tudo que ficou acordado. Ok, muito obrigado pela entrevista. Boa noite. Obrigado. Previsão do tempo para esta sexta-feira, em Uberlândia, o dia amanhã é sem solarado. À tarde, tempo estável e à noite, a previsão de chuva. A temperatura varia entre 16 e 27 graus. Veja agora a previsão do tempo em outras cidades de Minas Gerais. Em água comprida, tempo frio pela manhã, à tarde e à noite deve chover a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Céu coberto de nuvens em Ituiutaba, não deve chover, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Monte Alegre de Minas, o sol aparece entre nuvens, não chove, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Sol com algumas nuvens em Lagamar, não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 17 graus. Confira agora as vagas no mercado de trabalho. O mercado de trabalho disponibiliza vagas para eletricista. O salário é de R$ 1.200,00, mais benefícios. Não é preciso ter experiência. Vagas também para motorista de ônibus urbano. São 10 vagas e o salário é de R$ 1.535,00, mais benefícios. É necessário ter carteira de habilitação, categoria D. Oportunidade de emprego para operador de telemarketing. O salário é de R$ 724,00 e não é exigido experiência. Ao todo, são 300 vagas. E vagas para operador de caixa. O salário é de R$ 822,00, mais benefícios. Não é necessário ter experiência. Essas e outras oportunidades você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal-Vilela, nº 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. Os homens estão mais endividados que as mulheres, foi o que revelou uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. Entre os motivos está a paixão deles tanto pelos eletrônicos como pelos carros. Rosenberg está disposto a renegociar a dívida de R$ 3 mil. Profissional autônomo, ele não conseguiu quitar as parcelas da compra de uma TV e o contrato de telefonia após assumir mais um compromisso. O financiamento de um automóvel em 48 meses. Na época que eu fiz a compra, eu tinha ali um orçamento X e o mercado acabou sendo contrário àquilo que eu pensava e eu me dividei exatamente por causa disso. O decorador se enquadra bem no perfil de inadimplentes da CDL, que nos últimos meses ganhou presença efetiva dos homens. Segundo dados da instituição, em outubro, a maioria das dívidas foi contraída por consumidores do sexo masculino. Pode parecer estranho, mas os homens compram mais por impulso. Eu acho que o homem solteiro sim. Gosta muito de balada, o homem casado já é mais reservado. A mulher é mais controlada sempre, né? Pensa mais antes de agir, com certeza. Para esta economista, as mulheres lidam melhor com as contas. Apesar de muitas mulheres serem chefes de família, os homens ainda ganham um pouquinho mais que as mulheres. Um e meio, salário menos ou mais. Mas eles são responsáveis ainda financeiramente pela maior parte das contas. Isso faz com que eles gastem mais e se endividem mais. E eles compram também muitos bens de maior valor agregado que demandam mais crédito, que são os eletrodomésticos e os eletrônicos. E isso faz com que eles fiquem mais inadimplentes, além do fato de não ter um planejamento financeiro ao executar essa compra. E quem vive no limite do orçamento e ainda assim insiste em gastos desnecessários, deve se precaver. O cenário econômico é desfavorável para novos compromissos. Inflação, custo de vida e juros altos podem agravar uma situação de desequilíbrio. Ao fazer uma compra, você tem que prestar atenção ao impacto dessa compra no seu orçamento. e ter sempre uma reserva para os seus gastos, caso aconteça um cenário econômico do que nós estamos vivendo e uma doença na família e um desemprego. E a seguir, os aplicativos que estão mudando a vida de muitos usuários de smartphones. A gente volta já. A gente volta já.